Hoje com vocês eu vou enfrentar os 4 Príncipes de Dinamorta. Hello guys, é aqui quem fala elão, sejam bem-vindos a mais um vídeo de Shikar Legace e hoje com vocês eu vou fazer as missões de vez semanais. Beleza, bora pra 230 aqui, cara, é sobreviver até o pôr do sol. Acho que vai ser mentira, não dá pra saber antes de eu tentar, né? Eu vou começar de mineirinho aqui mesmo e sobrou 8 pontos, cara, o que eu posso evoluir? Acho que eu vou desordiar mesmo, cara, que sobrou 8 pontos, cara, da última vez que eu usei, deu bom demais, eu taco na coroa da estátua ou no mineiro? Eu vou no mineiro mesmo, vambora ver como é que vai ser aqui. Porque o Zordewort, da última vez que eu usei, deu bom, cara. E a bolsa do mineiro, como ele tá no máximo, acho que vai ser uma boa também. Deixa eu começar mineirando aqui. Eu tenho que sobreviver até o pôr do sol, né? O que será que eu vou enfrentar, cara? Eu nem olhei ainda. Beleza, deixa eu comprar mais um mineiro aqui. Opa, tô com 8 já. E agora eu já posso sair comprando Zordewort, cara. Já posso sair comprando Zordewort. O bom do Zordewort é a velocidade, cara. Ele é muito rápido de comprar ele, tipo, barato. E um monte, cara, é igual uma tropa forte, cara. Um monte de Zordewort é muito OP, cara. Deixa eu ver o que eu vou enfrentar. Por enquanto não apareceu nada. Então vamos mineirando mesmo, né? Porque eu rumo num goldzinho aqui e já fica a defesa tranquila. Olha o tanto de Zordewort já, cara. Eu tô te falando, Zordewort é baratinho, forte e eficaz, cara. Zordewort é tudo. E tá no máximo, cara. O bichinho tá forte. Opa, já começou a vir ali. Deixa eu já dar o pulo ali. Nossa, 108 já era. Eu esqueci... Mano, esse pulo... Peraí que eu tô errando. Pegou um cego batendo. Deixa eu ver se eu já encontro mais lá pra frente. Não, não. Deixa, deixa. Por enquanto foi safe ali. Peguei os primeiros ali. E chique com armadura de lava, cara. Nossa, seria da hora se eles fossem mandando cada vez a evolução, né? Tipo, esse capacete aqui, se eu não me engano, é o... Sem upar. Aí depois mandava um do level 2, depois um do level 3. E esse é chique, mano. Mas defendeu por quê, cara? Ah, tá vindo. Nossa, tem até arqueiro, cara. Agora eu tenho que ir pra frente. Deixa eu tankar aqui as frechas. Deixa eu ver. Beleza, tá acertando em mim. Passei. Já dou um pulo aqui. Nossa, não levou. 108, carma. Ih, bati no errado. Mas levou aqui, tranquilo. Beleza, mano. Os orde artes são muito bons, velho. Você é louco. O que será que vai vir agora? Vou deixar meus... Opa, mineiro, não. Vou deixar meus orde artes aqui na frente. Ou não? Na verdade, eu vou voltar, cara. Eu não sei o que pode vir. Então, por enquanto, eu só vou ajudar o mineiro, cara. Vou ajudar o mineiro aqui. Que eu ganho mais ouro e fico mais orde artes. Tá tranquilo, cara. Ó, mano. Já tem 15, cara. O trem nem tá dando tempo, cara. De reproduzir aqui. Deixa eu ver. Água, água. Água. Uh, mano. Mano, esse esperto. Esse capacete com esse almo. Esse negócio vermelho. É perfeição, cara. É perfeição. Não tem como. Pera aí. Aí, carma que eu quero tancar. Beleza. Segurando lá. Deixa eu já dar o pulo aqui. Eu tenho... Uh, caramba. Eu não consigo. Uh, caramba. Nossa, me deu uma capocetada ali, velho. Meu Deus. Carma. Passa aqui. Beleza. Por enquanto, tranquilo. Eu acho que se fosse outra tropa... Não sei, eu não teria uma horda tão forte como essa. Então, às vezes, não daria tão bom. Mas, por enquanto, tranquilo, cara. Tô só minerando aqui. Pera aí. Eu acho que eu vou ficar pressionado aqui, cara, de uma vez. Será que é ruim? Nunca tentei essa estratégia. Eu já tô com 50, cara. Então, dane-se, tipo... E, mano, eu nem vou minerar. Vou só ficar olhando aqui. Porque o gold tem 1.200, cara. Dá pra comprar muito ainda se eu precisar. Os mineiros vão continuar minerando. E eu tô com a tropa aqui já, cara. Esse daqui tomou uma desfraixada. Era bom se eu conseguisse recuar ele lá pra trás. Ó, o barulho de zumbi chegando, mano. Nossa senhora. Príncipe. Uh! Príncipe. Eu já enfrentei ele uma vez, cara. Esse príncipe eu já enfrentei. Ele tem muita vida. Arranca bastante. Mas nada que... Não, não. Volta, volta. Eu quero ver ele certinho. Deixei só ele... Uh! O zumbi é muito burro, cara. O zumbi é muito burro. Deixa eu ver se ela... Uh! Já era, cara. Já era. Eu vou matar o príncipe dele sozinho, basicamente. Ó, 108. Opa, peraí que eu... Nossa senhora! Um hit, cara. Um hit. Eu tô falando ele. Ó, vou com esse daqui que tem menos vida. Então eu tô falando. O bichinho é forte, cara. O bichinho é forte, mano. Com o hit, mandou 144. Ele me matou, mano. Eu não sei se vai vir mais. Mas o pobre é que ele já tá atrasando ali no zumbi. Será que ele é o último, cara? Se for... Nossa, 216. Vou fingir. Peraí, deixa eu ver. Aí, errou o hit. Não, nossa, 144. Deixa eu ver. Vai nascer um zumbi e ele vai voltar? Ah, vamos pra cima dele de uma vez? Mas o bichinho... Não, não. Eu quero x1 com ele. Quero x1, mano. Quero x1 com ele. Oxe, mandou mais alguma outra coisa? Não, né? Nossa! Nossa senhora! Lascou, lascou. É, agora... Mano, esse eu nunca vi. Do gracial, eu nunca vi, cara. Caramba. Tá, essa missão... Não tava esperando tanta coisa. Agora tá sendo uma missão foda, velho. Carma, carma. Deixa eu só dar... Hum, tá dando nem tempo pra tancar. Meu pai, carma que essa missão... Nossa senhora. Eu tô muito lento, cara. Cadê o carinho que eu peguei? Meu, não tô conseguindo nem mexer, cara. Cadê meu cara? Eu também. Olha onde eu tô. Vai só dar... Ux, senhora. Cadê eu, cara? Cadê? Matou o gracial ali. Não deu nem tempo. Matou, beleza. Tranquilo. Beleza, levou, cara. Levou. 5k ali. Mano, grande... Mano, Zord... Eu tô te falando, cara. Um novo meta é o Zordiart. Mas, mano, foi foda ter enfrentado os dois príncipes, cara. Que os dois aqui... Os caras gigantes são muito fortes. Mas, mano... Olha isso daqui, cara. Não tem como, cara. É muito Zordiart. Não adianta. Uh, do fogo, cara. Nossa, vai mandar todos mesmo, cara. A gente guarda. Tá top demais, cara. Tá top demais. Mano, só vou incinerar aqui, cara. Não tenho o que fazer. Eu vou rebentar isso na... Carmei, carmei. Carmei... Ih, mano. Vai dar nem tempo do cara sair, velho. Deixa o cara sair, cara. Deixa o cara sair. Pera aí, deixa eu ajudar aqui. Tuf, 108. 108. 108 de novo, né? 108. 108. 108. E ele tá com veneno, cara. 108. Deixa eu comprar mais aqui. Beleza. Já era. Não adianta, cara. Você não vai conseguir apontar aqui, mano. Se fosse o arqueiro bateria... Acho que não, né? Deixa eu ver aqui. Nossa, ele é muito forte. Oxe, ele... Por que ele... Errancou ne mim? Errancou muito pouco, velho. 108. Ele arranca menos que o da floresta, cara. Da fl... Olha aí. Não, né? Não, nem eu... Eu tô dando 108 e tomando 72. O que que tá acontecendo? Ah, ele tá dando 72 no zumbi, cara. Tô moscando aqui 108. Já era. Tá morto. Tá morto. Foi f... Nossa senhora. Ah, não. Achei que ia até um zumbi tipo gigante. Pera. Pera. Pera aí. Esse zumbi é meu? Por que que ele tá recuando? Ah, esse tava... Olha o príncipe da... Da... Do selvagem, cara. Do selvagem eu também nunca tinha visto, cara. Do selvagem eu também nunca tinha visto. Nossa senhora. Karma. Karma. Lançou longe aqui. Beleza. O do fogo que era o mais forte, assim. Não é o mais forte, mas ele que era... Arrancava mais. Já foi, cara. Nossa senhora. Ah, esse daqui pode ser um pouco perigoso, cara. Porque... Nossa senhora. Nossa senhora. Karma. Karma. Mano do céu. Eita, eita, eita. Eita. Karma, karma. Nossa senhora. Recua, recua. Recua, recua. Recua. Nossa, perdi tudo já, cara. Não dá nem tempo de recuar. Meu Deus. Mas beleza, tá... O zumbi vai arrancar ali e eu já junto até o exército e pronto, cara. Mano, levou tudo, cara. Levou tudo. Você é louco, cara. Olha os arqueiros batendo ali. Ah, beleza. É, o zumbi... Nossa, tá, tá. Tomara que não venha outro já, porque senão eu tô lascado. Eu vou lá... Pera aí. Nossa, eu tenho muito gold, cara. Gold não tá faltando. O problema é nem o dinheiro. Eita. Karma. Esquitei arqueiro. Nossa senhora. Agora vai dar um probleminha, porque... 108 aqui. Uh, mas eu fui burro. Eu podia ter voltado com... É, cara. Cara, se eu não voltar, eu tô morto. Pera aí que eu vou pegar só um. E eu vou usar do bugzinho que existe, cara. Aquele bugzinho que eu prendi. Pera aí, pera aí, pera aí. Vamos recuar, cara. Vamos recuar. Juntar os... O artidão do castelo aqui. Vai dar certo, cara. Vai dar certo. Pera aí. Eu posso ficar aqui, ó. Ó. Aí eles não me acertam, cara. Se eu não me engano, eles não me acertam. Eles não me... Aí eu posso vir aqui. Eu vou trair ele. Aí eu faço daqui, ó. Faço daqui. Ele vai desfocar em mim. Eu venho de novo, cara. Mano, esse bugzinho, cara. Esse bugzinho é muito top. Pera aí que eu vou... Pelo menos um gigante, cara. Um gigante morrendo aqui já... Já é vantagem, cara. Beleza. Levou um gigante. Vai levar o outro. Tranquilo. Vai ficar só o cara da tribo aqui. Que agora vai tomar só nas costas. 216. Beleza. Não. Quê? Não. Mano. Ah, não, cara. Não teve reforço, cara. Eu não prestei atenção, mano. Nossa, cara. O que aconteceu? Não teve reforço? Ah, não, mano. Não, não. Tá trolando, velho. Não acredito que eu perdi, ué. Tchau, tchau, tchau. Se inscreva no canal. Mano, eles devem ter, sei lá, uns 1.500 de vida, velho Porque tá louco, tanto que eu tô batendo nele aqui Não tá escrito, peraí, deixa eu comprar de uma vez Eu com dinheirão não compro, cara 7k, mano, não é uma missão, velho Tá louco, é, agora que é o problema, cara Agora eu matei o da lava e eu perdi, foi nesse, né, naquela hora Não sei o vai, ô mano, o problema é um gigante Eu acho que eu tenho que... Não, por enquanto eu... Não, não, eu acho que eu... Eu não sei o que eu faço, na verdade O problema é que vai dar pisão, ele vai bater em ar, ele concentra Eu acho que eu vou ter que recuar Se eu não recuar, vai dar merda, velho Deixa eu só segurar a desfechada aqui E esse daqui vai te servir de sacrifício mesmo Não tem problema não Beleza, comprei mais 11 ali E deixa eu vir, cara, deixa eu vir O segredo vai ser eu tancar e agora eu vou pra cima Vambora, vambora, vambora Vai morrer aqui, infelizmente, não tem problema Deixa eu comprar mais Vou esperar e bater agora Nossa senhora, não tô sabendo dar o pulo Aí tem... Nossa senhora, não dá... Mano, olha que fia da mãe É, o problema do Sword Art é enfrentar um monte de gigante, cara Enfrentou mais um gigante, cabu, cara Enfrentou mais um... Nossa senhora, bateu atrás ainda, cara Bateu atrás, mano Beleza, bate aqui de novo Olha o tanto zumbi, agora vai dar certo Aquela hora eu tava no lugar errado, na hora errada Levou, cara, levou GG, mano Mano, era um treino tão simples Que eu não tô acreditando que eu perdi, cara Tipo, eu fiquei no lugar errado na hora errada, praticamente, cara Eu tava no lugar errado na hora errada Caramba, foi legal, gostei dessa missão aqui Enfrentei os quatro da tribo, cara Que eu enfrentei o Digelo É, o Selvagem Os Príncipes Espartano, eu não sei o nome deles direito Enfrentei o Digelo, o Selvagem É... O de Lava E o de Madeira, cara É, Madeira mesmo, né Deixa eu ver aqui É, os Príncipes da Tribo de Na Morta Realmente, cara, são os Príncipes aqui Enfrentei os quatro Príncipes, cara Eu vi todos os Príncipes agora E foi da hora, cara Gostei dessa missão Porque mostra todos os quatro de uma vez Eu lembro de ter enfrentado O... O da Selva É, o da Selva, cara Não, o da Selva não Porque pode confundir com o Selvagem Eu falo da Madeira Porque eu esqueci o nome Mas... O da Madeira Que eu lembro que eu enfrentei Numa missão anterior, cara Mas os quatro, uma vez Eu nunca tinha visto Seria da hora também Que se tivesse o do Osso Que é o atual agora Que lançou E também o do Vampiro, cara Sendo os dois diferentes Sendo os dois o mais forte, cara Tá ligado? Esse ser um pouco mais diferente Maior Um pouco mais vida Mas é isso, meus galera Espero que tenham gostado do vídeo Se você gostou, deixa o seu like Se inscreva Se ainda não for inscrito Até a próxima Falou Fui